Ela me faz chegar no céu Ela é um anjo e até tem as arras Só me empilhando papel No bairro da chuva ela fica suado Eu entro essa beat de chanel Ela joga o manto no chão da sala E gosta só roda o anel E o cabelo azul batando na minha cara Calma, bi Sei que cê fica sem graça, bi Tô jogando 16 anos origami, bi Levo do país da chuva pra Miami, bi Ela é minha chore Conal, conal Só jogando esse plaquinho Conal, conal Vou te fazer de repente